Só salvinho minha família, meus parceirinhos aí ó, rapaziada Tá naquele modelo que vocês gostam, fechou? Eu só não coloquei o direitão porque aquele lá na seta não era meu, mano O moleque não quis me emprestar Daí eu fiquei com o desmiolado mesmo, que o bagulho é bagaceiro Eita, já entrou uns doideiros aqui Aí eu fiz esse modelo aí, certo meus parceiros? Macha pro vídeo, mano E vamos que vamos E é nóis Tá gravando que tá sem retrovisor, mano Eita E aí Ae, Feliz Natal a todos Deus abençoe vocês De marcha Olha o de meu ladão, pipocando Ae, Feliz Natal Passar um raspão aqui Aí, vocês estão ligados que nas quebradas Nem pode tirar de giro, mano Vou dar um raspão mesmo aqui Pra ver como é que é Nossa, vai que tá suado aqui, meu Se criancinha, dá atenção Ela tá usando mal chave, ó Aí, espera que o áudio tá suavinho Certo? Porque essa câmera aí tá bugando demais, meu Acho que nem pode passar aqui, ó Nem passar aqui pra não caçar assunto Vou nem passar ali pra não caçar assunto, meu Tá pegando essa cara do bagulho e corro, meu Rapaziada, não vou falar muito não, mano Que eu vou dar uma tensãozinha aqui, mano E aí Vamos lá. O violador está meio rindo, meu parceiro. Você é louco? Você é louco, já não sabe para onde ele vai. O violador está meio rindo. Você é louco, eu lembro que o outro Natal nem tinha... Não, assim, o outro Natal estava com moto, só que eu lembro que quando eu fui, eu não tinha moto nenhuma, nem habilitação, nem nada. Você é louco. Não, assim, o outro Natal está meio rindo. 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 Ae, filhos Natal está para todo mundo, mano. Está ligado naquele modelo. Não, assim, o outro Natal está meio rindo. 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 Ae, filhos Natal está meio rindo. Ai, pai Não, 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 não Sei lá, Loco Vou tentar gravar dois peãozinhos, mano Vou tentar gravar esse Vou tentar gravar outro Fechou, meus parceiros? Sei lá, Loco O bagulho solta o buraco, viado Sei lá, Loco Boa chave, viado Vou tentar chamar os moleques Pra dar um giro também, né, mano É porque agora também não tem nada, meus parceiros Não tem nada de nada, mano Entendeu? Aí, vamos ver, né Mais tarde Como é que vai ser Tchau, tchau 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 E aí Cê olha que a moto começou a falhar do nada Cê olha que uma balança falhadinha ali Cê olha que deu um pinho aí na quebrada Não tem nada Rapaziada Eu vou ficando por aqui mano Um forte abraço mano Eu vou ver se eu chamo a galerinha pra dar um peãozinho certo Fica com Deus mano E nunca dei soluções de vocês Fechou meus parceiros Amém Amém